Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu venho falar né nesse clima natalino sobre metas eu estava assistindo o vídeo da Evelyn não eu estava assistindo o vídeo da Lívia Hagley a irmã da Evelyn Hagley Essen a ruiva de farmácia onde ela falava sobre as metas que ela fez para 2016 e não cumpriu nada sim gente eu também tô nessa fila aí que não cumpri nada das metas que eu fiz para 2016 nenhuma e uma das metas era perder peso e o que Felipe fez ganhou peso sim e no vídeo de hoje como a gente tá nesse clima natalino ano novo chegando 2016 já acabando em 2017 muita gente fazendo planos para 2017 metas para 2017 e eu entrei e eu também tô entrando nessa 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 vibe aí da Lívia Hagley de fazer nada de metas para esse ano de 2017 e deixar que tudo aconteça naturalmente como a luz do dia e gente para 2016 eu fiz algumas metas eu não me lembro se eu puxei em vídeo ou se eu botei no blog porque o meu blog tá parado não sei quando volta né mas no momento tá parado vai continuar parado e isso eu tô postando aqui no meu YouTube e sim gente eu fiz diversas minhas metas para 2016 é as minhas a uma das minhas metas que eu tava querendo muito até eu quero mas eu não consigo é comprar uma câmera que eu possa gravar vlogs sair com ela não essa câmera grande que eu tenho sim é minha vontade quem sabe 2017 esse sonho se realize essa meta se realiza né gente como muita gente faz metas né e principalmente a gente que tá aqui no YouTube sempre gosta de falar as metas né gravar para vocês sobre as metas que realizou nesse ano e que não realizou e quais são as metas que quer realizar no próximo ano e gente eu parei assistindo o vídeo da Lívia Hagley eu parei parei e pensei nossa gente eu acho que eu vou gravar um vídeo porque eu também não realize as metas e também gente teve metas teve coisas que aconteceu que eu falei meu Deus eu pensei que ia demorar eu pensei que seria impossível eu pensei que esse dia não ia chegar que foi eu assistir a peça da boca rosa ver a boca rosa assim perdinho né ver lá ensinando e e ir no encontrinho da Evelyn Hagley abraça abraçar Evelyn Hagley falar com ela meu Deus foi tão bonito e também tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo da peça e o vídeo do encontrinho da Evelyn Hagley foi uma das coisas que tava desde quando eu criei meu canal o canal que estava na minha mente de conhecer essas duas não só essas duas blogueiras mas como outras também mas ter realizado nesse ano 2016 para mim foi top para mim tudo aí ficou relax o que foi que eu parei para pensar com essas coisas que aconteceram assim de repente que você não fazer meta é muito assim para mim foi fundamental porque tipo as coisas aconteceram naturalmente quando eu percebi já tava acontecendo quando eu percebi já tava na peça da boca rosa quando eu já vi eu já tava na fila do encontrinho da Evelyn Hagley então foi coisas que eu desejava desde quando eu criei meu canal desde dois anos atrás né quando eu criei meu canal eu falava meu Deus será que essa meta vai se cumprir na minha vida quando vai se cumprir e se cumpriu eu pra mim se cumpriu muito muito rápido que em 2016 dois anos de canal eu ver a boca rosa eu abraçar a Evelyn Hagley falar com ela um pediu um autógrafo e foi sensacional então eu encontrei um aqui então gente eu agradeço muito 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 a todo mundo principalmente a vocês ao pessoal da minha família que em cima de vocês não tinha tipo realizado esses meus desejinhos aqui porque roubou dinheiro roubou dinheiro então muito obrigado por vocês ter feito parte da minha vida e eu vou fazer um vídeo sobre coisas que aconteceram com o milho em 2016 a voce e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo se inscreve no canal curte, compartilhe e favorita um super beijo e tchau tchau